A Conab apontou que o excesso de chuva no estado do Paraná está atrasando a colheita da soja e, por consequência, o plantio do milho segunda safra. E nos próximos dias os acumulados mais expressivos vão atingir ainda a região do oeste paranaense. 100 milímetros são esperados. Além disso, 70 milímetros podem ser esperados entre o sul de Minas Gerais e o estado paulista, assim como o sul de Mato Grosso do Sul. Pancadas que devem acontecer a qualquer momento do dia, intercaladas com o período de melhoria. Já em relação ao centro-oeste e o norte do país, esses temporais acontecem apenas no final da tarde, girando em torno de 30 a 50 milímetros. E na metade norte de Minas Gerais, boa parte do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia e sertão nordestino, a chuva acontece de maneira muito pontual. O dia vai ser ensolarado. E na próxima semana, as pancadas se espalham pelo Brasil, acumulando 70 milímetros em regiões do norte, 100 milímetros até no Amapá. E também a condição de tempo firme perde força em boa parte do norte de Minas Gerais e do Mato Piba. Deve receber chuva de 15 a 30 milímetros.